Mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. E hoje a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial, Kerlin, que está completando mais um ano de vida e recebe agora esta linda homenagem. Hoje é o seu dia, é um grande dia. Dias e anos se passaram e você continua especial e querido por todos que a conhecem e admiram. Eu gostaria de lhe fazer uma eterna poesia que ficasse registrada em seu coração como presente e recordação. Você é um presente de Deus, luz que encoraja e faz viver. É uma rosa perfumada, pura e cristalina. É rocha que não se abala. É como uma brisa leve e descontraída. É uma pessoa linda. Você tem o dom de amar. Você tem a simplicidade, a paciência e o carisma que fazem de você um ser maravilhoso. Nós adoramos e admiramos você por tudo o que você é e por tudo o que representa em nossas vidas. Pelo simples fato de você existir. Que hoje, Kerlin, esse dia seja como o sol. Brilhe com toda intensidade e com toda sua plenitude e magia. Nós lhe desejamos toda a felicidade do mundo. Que hoje seja um grande dia. Que o amor que nos uniu um dia, por laços familiares, possa nos unir sempre. Você é uma grande irmã. Feliz aniversário do seu irmão Renê, de sua irmã Rosinha, de sua amiga Simone e de sua mãe. Dos seus filhos, Cauã e Kevin. Parabéns, Kerlin. E que esta data se repita por muitos e muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Feliz aniversário. Nunca se esqueça nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Feliz aniversário Nesta data tão querida, hoje é o seu dia Luta com alegria, que Deus te ilumine a todo o segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem realidade Que Deus te ilumine, te ajude Saúde ao que interessa, progresso não tem pressa Seja sempre assim, meu grande Gostou da homenagem? Gostei, amei, amei Parabéns